Pois é, não é complicado. Esses caras gostam de expô, postam vídeo lá investigando o Felipe Neto, mostrando umas provinhas, depois falam lá atrás dos outros youtubers que me deram em off. Só que eu finalmente descobri que o meliante chamado Eymine tinha um canal de sobrevivência no MCPE. Na data em questão, ele tinha 12 anos, ou seja, foi ontem né. Enfim, por mais que já tenham passado 4 anos, eu, o Eymine aqui, o mexicano safado que gosta de bolacha, vou investigar o meu arco inimigo aí que é o Eymine. Eu vou mostrar pra vocês aí que ele também usa criativo, mas gosta de falar dos outros hein. Em especial a 250 mil inscritos, os anônimos me ajudaram a hackear esse canal aqui. Enfim, espero que vocês gostem, já deixe o seu like aí, o seu comentário bem criativo e bora lá. E aí galera do YouTube, esse é mais um vídeo pica das galáxias da nossa série, que é a série Topa das Borradinhas, a série Em Busca do Mundo Automático. Olha o nome da série do menino, Em Busca do Mundo Automático né, nem parece que copiou algum certo youtuber aí. Com certeza ele tirou esse nome da cabeça dele, porque ele é um cara muito criativo, como ele se apresenta pra vocês. Mas vamos relevar né, ele apenas se inspirou aí no grande Windows 13 né, quem não se inspira nele? E quando tá com muito calor, sabe o que nós temos que fazer? A gente tem que ficar sem camisa galera. Eu vou escolher um lugar aqui pra cavar dentro de casa. E bom galera, como você sabe, quando a gente chega na Bad Work, a gente tá na camada 0 do Minecraft. E a gente sobe 1, 2, 3, 4, 10, 10 ou 11, depende aí de cada um. Essa aqui foi uma época boa do Minecraft celular, que não tinha o F3 né, pra você ver as informações, ver as suas coordenadas. E por fim também a camada que você estava minerando. Então aí, ele foi um cara bem criativo e desenvolveu essa técnica pra descobrir qual camada ele estava e qual camada ele tinha que ir atrás de diamantes né. Talvez pode ser muito rápido que a gente encontre galera, ou pode ser muito difícil. Eu vou dar um corte do vídeo até a gente achar a Dima né galera, porque vai demorar bastante. Não, 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 a Globo tá perdendo um ótimo ator. Bem onde ele cavou ali, ele disse que ia dar um corte, mas ironicamente o diamante já estava ali. Não, 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 não. Como foi, depende da sorte de cada um, depende assim do tempo assim, cada gente minera ou não. Eita, tem mais pra cá, espontário. Sorte né, pra mim essa sorte tem outro nome, chama Barra Game Mod Felipe Neto hein. Ninguém tem como provar nada, ninguém pode acusar ele. Porque como você sabe, o cara é o maior detetive do YouTube, então ele não deixaria vestidos assim tão na cara. Com 12 anos ele já era safado a esse ponto. Mas vejam comigo um detalhe. Aqui vocês estão vendo aí, tem 4 Dimas aparentemente. Beleza galera, achei mais 2, esse aqui fui eu que achei. Ele sempre acha o diamante em off, ele sempre minera em off, ele nunca mostrou ele achando diamante ao vivo. Ele dá um corte no vídeo, já vai com o diamante, meio suspeito né. E se estiver implantando com o criativo. Dá pra ver também que o celular dele da Xuxa é bravo né, todo lagado. Já peço perdão pra vocês né, que em 2020 vocês estão acostumados com o negócio 4K, 90 FPS aí, Free Fire estralando. Mas enfim, eu finalmente achei a prova que incrimina o grande A-Mine de 12 anos. Ele e o irmão dele estavam jogando multiplayer, e eles basicamente descobriram um bug na moldura. Por algum motivo, todo item que era colocado na moldura era multiplicado, sem gastar no inventário. Então colocando na moldura algumas vezes, ele consegue fazer itens infinitos. Então de um diamante, passou a ser 4K, pois é por essa vocês não esperavam né. O A-Mine de 12 anos abusava de bugs aí, usava desses artifícios ilegais pra conseguir itens infinitos. O que vocês acham disso? Se tá no jogo é pra usar? Ou é totalmente proibido aí, usar esses bugs externos aí pra ter vantagem na série aí, e sair como o rico dos diamantes? Mas deixa eu explicar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Basicamente, essa redstone vai energizar a pedra que tá debaixo dela né, o penteagulho. E quando ela energizar o penteagulho, automaticamente já vai ativar os rejetores. E tá aqui outro caso gravíssimo, que o A-Mine assistiu os tutoriais do Vinicius XIII, explicava lá no canal dele como se resolvesse alguma coisa. Mas ele estava apenas aí reproduzindo algo, que não foi de autoria dele. Ele nem dava os créditos, cara, ó que absurdo. O A-Mine de 12 anos não sabia copiar um link e colocar na descrição. E beleza de ver, eita, espantalho, você viu o que você fez? Você errou mano. Não era pra ter feito isso. Comiga, a gente vai puxar essas paredes aqui e já voltamos né. E ele ainda coloca a culpa em terceiros, ele faz a cagada e ousa ainda culpar o irmão dele. Não, não, não. Eu exijo cancelamento imediato do A-Mine. E se você concorda, você é cúmplice, tá legal? Hashtag team, é o Mine aí. Comecem a escrever de propósito só pro A-Mine ficar bravo. E pá, e botar a redstone atrás, e pá. E a novinha do WhatsApp continua me mandando mensagem, e pá. Novinha do WhatsApp, A-Mine. Você com 12 anos falando de novinha. Mas aqui estão esses dois andares aqui ó. Um andar e dois. E beleza, o sisteminha que eu vou fazer pra ativar a mob drive aqui debaixo é exatamente este aqui ó. Sim, uma alavanca no chão, via Wi-Fi vai ativar uma mob drive lá em cima. Parabéns, A-Mine. Você realmente está muito à frente do seu tempo aí. Qual seria o nome dos bebês? Eu ia chamar um de som e o outro de DJ. Porque quando os dois estivessem brigando, eu ia falar. Só tem um DJ. Ah não, eu não acredito que o A-Mine fez uma piada dessa em 2016. Se alguém riu disso, por favor, retire-se aqui desse vídeo, por favor. Não, não, não. Essa piada não merece nem tirar arzinho do nariz de vocês. Porque tipo, o DJ ia estar segurando o chão, né? Pra bater neles e pá. Ah, vocês entenderam? Vocês não são bons. Se também não entendeu, vai se lascar, né? Não, aqui podemos ver aqui claramente sinais de bipolaridade. Cancelamento imediato. Se você concorda, você é cúmplice. E aí aqui, como vocês viram, acabou a carga, né? Mas basicamente, o que eu fiz? Eu botei um bloco pro lado, um repetidor, subi a carga e continuei elevando. E beleza, galera. Achei aqui o primeiro buraco. Esse buraco é o fio da redstone que ativa todas as dispensas, né? Por isso que eu quero chegar até eles. Porque lá de baixo, quando eu puxar aquela alavanca, eu já vou conseguir ativar eles. Bom, eu... Ó, o cara manja de redstone mesmo, hein? Aqui podemos ver, né? Que o A-Mine, ele manja de circuitos. Em 2016 já, ele já era considerado aí o rei da redstone do MCPE. Engraçado que esse título, ele mesmo se autodeu, né? Pra vocês verem como um cara que copia os outros, se achava humilde, mas tudo bem. Ah, gente, vamos apertar essa alavanca e vai encher de mob aqui, galera. Reparem no tanto de mob, ó. Olha o tanto de mob, galera. Chega até a lagar de tanto mob. Cês tão vendo essas partículas vermelhas? É os mob morrendo, galera. Eu tenho certeza que o lag não é só por causa da mob trap, né? Mas tudo bem, não pode fazer bullying com os nossos amigos que tem um celular não tão evoluído, né? E bom aqui que você consegue muita experiência, né? As bruxas sobrevivem por causa que elas tem porção de regeneração, né? Essa farm aqui não vai juntar muito o olho de aranha. Pra ter olho de aranha, o player precisa matar ela. Eu li isso no site da Mojang. Primeiramente, por algum motivo, você tá tocando uma música de fundo, tá tocando aí um rap. E segundo, que ele disse que leu lá na wiki, lá que tem que arrancar o olho da aranha. Ele não leu nada. Ele viu o youtuber falando e simplesmente copiou a frase. Até quando esses caras, mano? Até quando? Tipo, é o player que arrancou o olho, né? O player falando... Obrigado a todos que me assistiram até aqui. Um grande abraço. Tchau. Fui. Um grande abraço pra você, Eymine de 12 anos. Mas como eu, Eymine, sou um cara bem parcial, eu vou chamar aqui o Eymine pra se defender dessas acusações, dessas críticas. Muito obrigado aí ao Eymine por ser bonzinho e deixar eu dar o meu lado da história nesse vídeo daqui. Pra quem não sabe, eu sou o Eymine aí, o verdadeiro apresentador de notícias aqui do YouTube. E queria dizer que sim, eu minerava em off nessa época, mas eu não lembro se eu usava criativo. Mas eu era apenas uma criança sonhando aí em ser youtuber. E hoje, olha só onde estamos. Muito obrigado pelos 250 mil inscritos. Esse vídeo foi uma ironia, tá bom? Foi uma brincadeira. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nostalgia. E não me chamem de Eymine, tá? O pessoal confunde a letra maiúscula do canal com L ao invés de I. E aí quando eu falo que é Eymine e não Eymine, muita gente fica surpresa, cara. Então, não é Eymine, é Eymine, ok? O pessoal pesquisa todo o nome menos o nome certo. Mas tudo bem. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e... Falou!